Tá lindo, tá tudo triste, eu vou mandar papo Sem câmara, nas duas pontas e um no telhado Quartilhada, BRK, onde organizado E a biqueira nos patrocina e deixa os bota bravo Que é fuga na spin, fuga nos boy Fica civil, acerto, tá pago É fuga na spin, fuga nos boy Fica civil, acerto, tá pago Ligo, abastece, manda abastecer A bolsa, a boca bilionária não fica parada Até como os boy lá dentro da cor Eles brotam na quebrada Oprimido, inocente, usa a droga da favela Isso a mídia não fala pra gente Os velhos e da quebrada, cresce tudo rebotado Lembração da mente, vem seu pessoal Prando na cara de um bloco infardado O governo é uma bagunça, mas o crime é organizado Fique rico, morra tentando Ou vai viver sendo escravo do estado Fique rico, morra tentando Ou vai viver sendo escravo do estado Fique rico, morra tentando Ou vai viver sendo escravo do estado Tem que respeitar É os Coringa de quadro Eu faço na TV que prende traficante Mas a PM consome bastante Lililaiá, lililaiá Pra todos os Coringa que estão privados Que fecha com 15 de Lili vai cantar Lililaiá, lililaiá Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau